...de Jesus a Palavra no seu coração, porque aí vem o crescimento espiritualmente, né? Quando ele busca a Palavra de Deus, consagra a sua vida, jejua, busca plenamente a Palavra de Deus, Deus vai dar vitória a esta vida, né? Construa a sua casa, irmão, com bom firmamento, faça um bom alicerce, uma boa base, né? Conforme Deus fez essa diferença entre os dois, entre o que serve a Deus e o que não serve, né? Se você não serve a Deus espiritualmente, com fidelidade, será como aquele outro servo que colocou a sua casa na areia. E vindo a água, bateu e logo derrubou aquela casa, né? Por ser o mal construído, né? Então vale a pena, mal, foi grande, né? A derrota dessa família. Quando uma casa é assim de molho, ao lado, não só atinge a quem está lá dentro, não. Atinge também quem está lá fora, o vizinho, muitas das vezes, né? Então precisamos, amado, a ter um bom alicerce, ser bem temperado na Palavra de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Buscar a Deus todos os momentos da sua vida, né? Para que nós venha ter um bom final, um bom final, um bom privilégio para levar uma Palavra, para buscar a Deus e para Deus ouvir nas horas certas que nós necessitamos, né? Conforme fala a Palavra, para que não se tome o vosso coração. Outras pessoas têm por aí, amado, com seu coração atribulado, né? Atribulado, procurando recursos em deputados, em senadores, em presidentes, né? Mas o servo de Deus busca o seu refúgio em Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? É isso, meus queridos e amados irmãos e irmãs, e ouvintes da Palavra de Deus. Você não vai encontrar outra solução se não for em Cristo Jesus. Como diz a Palavra, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e as demais coisas ele vai fazer. Eu tenho que você seja uma pessoa de uma extrema confiança de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vimos quantas vezes os discípulos de Jesus, né? Conforme tem Eliseu, tem Elias, tem João, tem Pedro. E quantas vezes eu vi pessoas falarem, mas esses homens eram outros tipos de homens, rapaz. Não, era homem igual eu e você, qualquer homem, amado. Mas só que eles se dedicavam plenamente às coisas de Deus. E quando eles clamavam a Deus, oravam a Deus, Deus ouvia do céu e enviava a bênção. E será que o Deus mudou? O Deus é o mesmo, amado. Muitas das vezes a mudança que faz somos nós. Amém, igreja? Então precisamos se dedicar profundamente na Palavra de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque de qualquer jeito, amado, Deus não vai receber oração de qualquer jeito, viu? Vamos orar com amor, com fidelidade, né? Buscando a presença do Senhor, conforme entrega o teu caminho, Senhor, confia nele. Já tem umas coisas que ele vai fazer, viu? Então confia em Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Naquele que pagou um preço tão alto, que foi um preço maior do que o mundo, de peso, né? Foi um preço de sangue, amado. Um sangue inocente, um sangue carnezino, um sangue santo, né? Esse sangue não foi em vão, amado, viu? Foi por mim, por você, por nossos pecados, que fez tudo isto, por Jesus Cristo, né? Foi nossos pecados e pela infinita misericórdia de Deus, né? Os de Jesus não aceitaram ele, hoje nós estamos aqui. Aceitamos para a honra e a glória do nome santo de Jesus. Agora precisamos, amado, permanecer pagando este preço. E o preço não é dinheiro, não é ouro, não é prata. É você buscar a presença de Cristo Jesus, né? Fazer de acordo conforme ele pede na sua palavra, né? Para que não venha a ser como aquela casa mal construída, né? E se vinha água e já bateu e ela já caiu, né? E disse que foi ruína o tombo daquela casa, né? Então vamos, amado, lutar para crescer na graça e no poder do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Que Deus abençoe a sua amada igreja nesta noite. Que dê da sua graça, da sua infinita misericórdia, né? Para que os irmãos e irmãs, né? Tenham um privilégio maravilhoso de buscar a presença de Deus para relatar para os ouvintes da palavra de Deus. E ouvinte da palavra de Deus nesta noite. Aceite a Jesus, né? Faça essa decisão para com o nosso Pai Celestial. Porque só Ele é digno de honra e glória. Amém, igreja? Que Deus abençoe a sua amada igreja nesta noite. E eu agradeço essa rique maravilhosa oportunidade em o nome de Jesus. Amém? Amém, graças a Deus. Oh, glória a Deus. Agora estamos já no finalizando aqui o fundo, mas eu quero deixar aqui dois artículos que se encontram aqui na palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo 23, que diz assim. E o versículo 23, que diz assim. Amém. Amém.